Oi, pessoal! Estou passando aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o workshop Interpretação para Cinema e Vídeo, que eu vou ministrar na Casa Agnaldo Silva de Artes, um espaço lindo que logo, logo vai inaugurar aqui em São Paulo. O workshop vai ter duração de dois meses, teremos aulas com câmeras, nós vamos trabalhar monólogos, cenas em duplas, simulação de testes, aulas 100% práticas. Como atriz, alguns dos filmes que eu fiz, O Céu de Sueli, Mais Forte Que o Mundo, Tatuagem, Corpo Elétrico, e eu vou adorar compartilhar com vocês, na prática, um pouquinho dessa minha vivência. Mas estamos nas últimas semanas de inscrições, hein? Esperamos vocês!